Música Uau, viajar é ponto mais, pego meu calembeque vermelho e pé na estrada Mas pra pegar a estrada é preciso estar muito atento e respeitar a sinalização de trânsito Sabe que as placas de trânsito nos ajudam muito, é ou não é? Quer aprender com elas? Vou estacionar porque tem uma placa logo ali Oba! Música Ah, que bom que você chegou, recebe aí, ó, a beijaca do gato meão Estou aqui com uma placa bem diferente, olha pra ela Ó, curioso, não é muito conhecida essa placa não, mas faz parte da sinalização de trânsito Com certeza, você tá conseguindo enxergar direitinho, olha pra ela Olha, sabe o que significa? Ela alerta o motorista pra existência na pista de uma depressão É de uma alteração na pista Essa alteração, como mostra a placa, é para baixo Isso, é um problema momentâneo que em breve será solucionado na pista Tomara que seja bem rápido, né não? Aí a placa vai ser retirada em seguida Bom, eu acho a palavra depressão muito feia Vocês não acham também não? É, tem muitas pessoas com uma doença também chamada de depressão E ela leva você pra baixo também Ela é conhecida por uns sintomas muito maus Tristeza, angústia As pessoas querem ficar isoladas dos seus amigos, dos familiares A depressão é uma doença que ataca a alma e o coração das pessoas É, tem muita criança sofrendo dessa doença tão séria Mas eu conheço um ótimo remédio que você pode ficar livre da depressão agora Sabe qual? É, esse remédio manda a depressão embora Traz de volta a alegria É, mas é, não uma alegria passageira não Daquelas que você sente quando ganha um brinquedo novo Ou faz uma viagem legal Não é esse tipo de alegria É uma alegria verdadeira Alegria que só tem a criança que tem Jesus no coração Opa, falei o nome do remédio Jesus Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz pra perdoar os pecados As coisas erradas que as pessoas fazem Inclusive você, não é criança? Você faz coisas erradas que eu sei Sabe que Jesus morreu também? Pra libertar as pessoas das dores e das doenças Inclusive da depressão E pra isso você precisa, ó Convidar Jesus pra morar no seu coração Isso mesmo Essa depressão aí da placa vai embora quando consertarem a pista E essa outra depressão que falamos vai embora Quando Jesus entra na sua vida Bom, vamos acabar com a depressão Porque eu vou indo passear no meu carrinho calhamberto vermelho E você, ó Siga em frente Porque eu fui Meau Eu vou deixar o meu carrinho calhamberto vermelho